Fá, 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 fá Fá, fá, fá Fá, fá Não precisa nem mandar, que ela já sabe o que tem que fazer Quando o DJ solta o ponto, a bunda dela começa a mexer Quando o DJ solta o ponto, a bunda dela começa a mexer Então desce, 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 que eu quero ver Bum bum mexer, bom bum bum mexer Então desce, 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 que eu quero ver Então sobe, 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 que eu quero ver Então desce, 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 que eu quero ver Então sobe, 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 que eu quero ver Não precisa nem mandar, que ela já sabe o que tem que fazer Não precisa nem mandar, que ela já sabe o que tem que fazer Quando eu DJ solto o ponto, a bunda dela começa a mexer Quando eu daria soltar o ponto, a bunda dela começa a mexer Então desce, 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 desce que eu quero ver Então sobe, 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 sobe que eu quero ver Então desce, 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 desce que eu quero ver Então sobe, 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 sobe que eu quero ver Bum 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 Então desce, 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 desce que eu quero ver Então sobe, 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 sobe que eu quero ver Pique das comunidades no YouTube pesadão Sabe quem eu tô falando? É o Sem Cortes Produção